a outra vai assim ó um beijo pra você não posso demorar estou em Brasília com a branquela vim mostrar pra vocês Brasília, você não vem até Brasília Brasília vai até você pessoal, aí ó estou na plataforma superior da rodoviária do plano piloto Brasília você não vem até ela ela vai um pedacinho até você, por isso venha nos visitar a nossa cidade Brasília aqui é o eixão monumental um pedacinho do eixo monumental pessoal está nublado mas na chuva não, isso é só frio para que aí entre a mar já vim lá de lá pra você dizer viu pessoal 5 centenas filhado atravessar aqui um pouquinho o sinal está fechado vou mostrar pra vocês pessoal, vocês não vêm até Brasília ela vai até vocês um pedaço de Brasília lembrando pessoal que ali é o teatro nacional só que nosso país tem dinheiro mas depois é uma reforma para as pessoas ir e visitar fazer suas artes lá é o outro lado do eixo monumental aí pessoal se gostaram do vídeo comente compartilha fala de novo o que eu faço outros vídeos do lugar de Brasília que eu sou assim beleza vou ali agora que eu vou daqui a pouco eu vou trabalhar deixei agora lá do outro lado compartilhe e me segue beleza beijo